Música Chegamos ao quinto e último episódio, com aspectos bem importantes para discutirmos neste universo das peneiras. E a pergunta que não quer calar é, afinal, peneira é um bom nome para esse processo? Vamos descobrir juntos! Mais que isso, vamos discutir como melhorar todo esse processo de avaliação de futuros talentos, tentar explorar mais a pedagogia do esporte e também os projetos que não trabalham apenas para o alto rendimento. Chegou a hora de pensarmos no futuro. Música A peneira não é democrática. A peneira não é nem merocrática. A peneira, ela se pauta simplesmente na descoberta de algo que ela acredita que já está pronto. Então, não exige nem o esforço do outro, porque ela parte da perspectiva de que o outro não precisa se esforçar, porque o seu talento já está dentro dele. Se o talento está dentro dele, qualquer condições adversas não vai prejudicar com que esse talento aflore. Na verdade, vai estimular que esse talento aflore. Então, por isso que não há uma preocupação em criar condições melhores para a realização dessas peneiras. Por isso que ainda nós utilizamos o termo peneira. Não há mais cabimento em se pensar a propagação desse nome peneira como algo que seja importante para o desenvolvimento do esporte, para o desenvolvimento do nosso futebol. Não tem mais lógica a manutenção dessa palavra peneira. Alcides também traz, em seu discurso, a importância da pedagogia no esporte nestes momentos. E é da necessidade do professor entender bem os processos de ensino-aprendizagem, sempre usando o ambiente de jogo como um fator importante para os estímulos desses jovens. Eu participei de dois projetos com dois clubes que construíram projetos políticos pedagógicos para suas escolas de futebol. Então, o clube, dois clubes famosos do Brasil, que tinham um projeto político pedagógico para o desenvolvimento das suas escolas de futebol. Então, as escolas, enquanto franquias, elas tinham que desenvolver aquele projeto pedagógico. No momento em que desenvolvia aquele projeto pedagógico, os professores que davam aula naquelas franquias, iam construindo os relatórios. E enviando os relatórios para a central, que ia construindo uma grande base de dados, que ia acompanhando todos os jogadores dessas franquias. E, para administrar isso, tinha um grupo de profissionais que, periodicamente, viajavam para essas franquias, para a observação em loco daqueles meninos e meninas que estavam sendo avaliadas ao longo do tempo. Então, veja como uma ideia que parece complicada, ela é extremamente simples. Simples quando você muda o óculos e percebe o óbvio. Extremamente impossível de enxergar. Ou, como a gente diz no campo da ciência, quando se tem uma cegueira paradigmática, obviamente é impossível perceber que é possível desenvolver um processo avaliativo tão eficaz, justo, pedagógico, para uma quantidade grande de jovens futebolistas, tanto meninos como meninas. Outro que reforça toda essa necessidade é Rodrigo Belão, que, treinador das categorias de base de clubes por muitos anos, busca aplicar essas ideias no seu dia a dia. Já trabalhei com muitos jogadores no Sub-15, no Sub-17, que eles só fazem uma posição, que só fazem uma função. Ou que não sabem fazer diversas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar numa questão pedagógica, formativa do jogador, é que ele vivencie diversas experiências. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe se... Olha aí, você pode achar que ele tem tudo de atacante. Lá na frente ele pode virar um lateral. Pode ser um lateral e não ser um atacante. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão do treinador ter que solucionar o problema dele naquele momento e fica colocando o garoto para fazer só isso e empobrece demais a formação do jogador desse garoto. Para Paulo Calçad, este processo de ensino deveria ser semelhante a uma escola, com níveis, exigências e todo o desenvolvimento contínuo. O conhecimento é super importante. A base é uma escola. Uma escola de futebol. E a gente precisa passar nessa escola de futebol várias matérias para o jogador. Do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, do psicológico, tudo. Se você quer ter os melhores jogadores, tem que ir por aí. Senão, a gente não vai. E é bem nesses casos que o futebol vai muito além de ser apenas um jogo. Independente da situação que eles vivem, seja num barraco, seja numa casa de bloco, seja num apartamento no Morumbi, ou em qualquer outro lugar, que eles possam entender que a honestidade, a integridade e o trabalho é que vai fazer a diferença. E que, sem esforço, eles não chegam a lugar algum. Então, o nosso projeto tem esse propósito. Transformar a vida dessas crianças. E, claro, o futebol como um meio para que esse objetivo seja alcançado. Então, eles vêm com sonhos. A gente não desconstrói os sonhos. Nós ajudamos eles a realizarem esses sonhos dentro de um equilíbrio. Dentro de algo que seja mais tangível para eles. E isso é muito bom. Isso tem transformado a vida deles. Isso tem sido um fator de proteção. E aí eu quero chamar a atenção para essa palavra. o fator de proteção, o esporte, o futebol, o futsal, como uma ferramenta de proteção. E por que isso? Porque quando ele está ali no nosso projeto, quando ele está jogando bola, ele não está envolvido com as coisas ruins que o ambiente oferece para ele. Então, se ele se sentir melhor dentro de um campo de futebol, dentro de uma quadra de futsal, eu posso afirmar que ali é um fator de proteção para ele. E a gente potencializa esses fatores de proteção. E ali começam, então, a surgir outros fatores. Que é o quê? A relação entre o professor e o aluno. Então, a nossa relação, ela não fica só em quadra, como professor, como técnico e aluno. Técnico e atleta e jogador, não. A nossa relação, ela vai além da quadra. A nossa relação, ela vai além das quatro linhas. É onde a gente visita a casa, a gente conhece a realidade, a gente presta o apoio social, a gente vê aquela dura realidade e se compadece. A gente sempre conversa com eles e fala, ó, o que vocês precisarem, fale conosco. Fale conosco, que a gente vai dar um jeito de ajudar. E aí, você, quando cria esse tipo de relacionamento, não tem como você não se emocionar e não tem como você não se envolver. E o grande desafio do professor e educador é ter criatividade para criar comportamentos, fazer com que não só o atleta, mas a pessoa melhore. Para isso, é importante usar o máximo as ferramentas que se tem. Se a ciência se pauta hoje em explicar que nós adquirimos conhecimento por meio da interação, quanto mais rica for as possibilidades de interação, logo, quanto mais diversificada for essas possibilidades de interação, Então, obviamente, eu ou qualquer pessoa, em meio a esse processo, terá condições de ser muito mais inteligente à medida em que ela resolve uma diversificada quantidade de problemas. Então, quanto mais diversificado for o processo de aprendizagem, quanto mais diversificado for os ambientes em que essa criança joga, quanto mais diversificado for a relação dela com os objetos, como, por exemplo, bolas de diferentes tamanhos em diferentes espaços, jogar com bola de futebol de campo na quadra de cimento provoca um tipo de interação como jogar com bola de futebol de salão em um campo de grama gera um outro tipo de desenvolvimento de certas habilidades para a relação com a bola. Quando eu jogo com pessoas com diferentes níveis de habilidade, isso vai exigir de mim a todo momento novas adaptações, novas possibilidades de, por meio de assimilação e acomodação, reestruturar os meus esquemas de ação, principalmente quando esses diferentes com os quais eu jogo, eles estão próximos da minha zona de desenvolvimento eminente. logo, eu consigo, quando eu jogo com pessoas diferentes, mas que se encontram próximos àquilo que eu consigo fazer, próximos à minha condição e competência para jogar, eu ajudo eles a melhorarem em suas habilidades e eles me ajudam a melhorar nas minhas habilidades. Então, veja como esse processo de construção de um ambiente de aprendizagem que mantenha o engajamento no jogo, ele passa a ser decisivo e importante para o processo formativo. Então, quando a gente pensa por essas perspectivas, respaldados por essas epistemologias, obviamente, eu tenho condições de administrar, de organizar um processo de ensino e treino muito mais coerente e com chances de ajudar os meus alunos e alunas, ou melhor, os meus jovens, jogadores e jogadoras, a jogar melhor. Olha o papel do professor, olha o quanto esse professor tem por responsabilidade ajudar esse menino e essa menina a aprender a jogar melhor. Assim é que se desenvolve todo um processo de aprendizagem e é ao longo desse processo de aprendizagem que esse jogador e essa jogadora deveria ser avaliado e não simplesmente em um momento, e não simplesmente reproduzindo formas ultrapassadas e tradicionais de avaliação, como vemos, infelizmente, ainda acontecendo, tanto no esporte quanto na escola. E dá para trabalhar, mesmo quando a estrutura não é das melhores. É o que explica Rodrigo Belão. Eu acredito que a gente tem que saber uma coisa fundamental, tá? para implementar trabalhos. As pessoas se prendem muito à estrutura física. É lógico que ela é importante. É lógico que ela faz a diferença. Mas ela não é o fundamental. Eu tenho o costume de brincar há muitos anos que se você tiver bola, se você tiver pelo menos uma boa alimentação, e não estou falando de salmão, estou falando de filé mignon, estou falando de uma alimentação do jogador, pelo menos ter condições de se alimentar adequadamente. Se você tiver campo de futebol, você faz futebol. Se você souber fazer futebol, você faz. Eu, por muitos anos, dei treinos em campos ruins, campos duros, campos carecas, porque as pessoas me veem hoje talvez no estágio de carreira que eu cheguei como profissional e falar o que você fala é fácil. Quero ver você fazer lá em tal lugar. Eu fiz em tal lugar. Eu passei por muita coisa. Eu comecei de baixo. Trabalhei de graça. Trabalhei sem receber. e fiz futebol tendo quatro bolas só para dar treino. Fiz futebol tendo quatro meses com um goleiro só e 18 jogadores de linha. Fiz futebol tendo pouquíssima condição de recurso. Então, assim, eu fiz futebol. Então, eu acho que a estrutura é fundamental, é importantíssima. mas a falta de estrutura não te impossibilita de desenvolver os jogadores de futebol. Por outro lado, um mau trabalho, um mau processo pode deixar muita gente com qualidade pelo caminho. E isso não se restringe apenas ao futebol. Realmente, falta muito, muito investimento nessas questões sociais de esporte, de lazer, de cultura. E o Brasil, vou falar agora generalizando, o Brasil poderia ter muito mais atletas extraordinários por aí, tá? Isso no futebol, no vôlei, no basquete, na ginástica. Mas o que falta é políticas públicas, é investimento. Até os próprios clubes hoje em dia, não vou generalizar, mas a maioria, eles querem pegar o garoto já pronto para ir para a competição. Poderiam ter um departamento no qual eles poderiam trabalhar nessa questão realmente de formar, de dar oportunidade mais aos jovens, né? Então, falta muito investimento. O Brasil é muito carente disso, tá? Eu acredito que se tivesse um olhar diferenciado para dar essa oportunidade que falta para esses jovens, nossa, seria extraordinário. Eles iriam descobrir tantos talentos. Eu falo assim de todos os esportes, eu falo no meu, no futebol mesmo. aqui na região que eu moro mesmo aqui, nossa, tem muitos, muitos talentos, mas infelizmente a gente não consegue abraçar, né? Abraçar a todos e mudar essa forma, né? Que é uma coisa que vem aí já no decorrer dos anos e infelizmente eu não vejo nenhum, nenhum tipo de investimento. Falta muito, muito investimento mesmo. E uma ferramenta muito conhecida do brasileiro para desenvolver jogadores acaba sendo uma solução que já é bem conhecida por todos nós. Com a urbanização dos grandes centros e cada vez mais chegando perto de cidades menores, os campinhos de terra e os espaços públicos foram sumindo. Exatamente por isso, o futsal, que já formou tantos craques para o futebol de campo, passa a ser ainda mais necessário no cenário atual. Campo, você encontra um numa comunidade, é fato que você tem ali o time daquela área, o time do Buturu Sul, por exemplo, o campo do Buturu Sul, o time do Itaquera, enfim, agora a quadra você encontra um monte, são diversas as quadras, e se esses que estão nesses times conseguissem fazer um trabalho, que nem aqui, eu ando falando com o pessoal aqui da Zona Leste, nesse sentido, você tem lá 30 jogadores, você tem 50 crianças de todas as idades, trabalhando em um campo, diversos horários, e só trabalha campo com essas crianças, aí você encontra no entorno 10 quadras de futsal, por que não fazer um trabalho com essas crianças dentro dessas quadras também, desenvolvendo outras habilidades nessas quadras, e depois trazer para o campo, o campo você não tem ele disponível toda hora, normalmente os campos das comunidades são emprestados, então tem várias outras situações que acontecem, a quadra não, a quadra está disponível lá 24 horas, até de madrugada se você for querer a comunidade levantar uma grana, acender lá umas luzes e tal, você acaba que usando, então olha a situação que tem favorável. oriundo do futsal ou também futebol de salão como era chamado lá atrás, Alex defende muito a modalidade para formar novos jogadores e poucos tem a propriedade que o craque tem para afirmar isso. tem clubes que fazem trabalhos espetaculares de interligação ali, de uma boa relação quadra-campo, existem clubes tradicionais de camisa que se utilizam do futsal, existem clubes tradicionais que às vezes não tem o futsal mas ele está interligado a um clube que de repente tem essa parte da quadra, então colocar tudo na mesma panela é algo que eu não gosto de fazer porque eu sei que não funciona assim, e a outra coisa é uma realidade porque uma realidade paulistana é diferente por exemplo de uma realidade do interior de São Paulo uma realidade em Porto Alegre é diferente de uma realidade na Bahia então existem locais que usam muito existem locais que usam de maneira razoável existem locais que desconsideram o futsal e a outra coisa que é importante dessa condição de mudança social no qual o futebol também é inserido a partir do momento que você oferece um contrato de formação de atleta para uma criança de 14 anos de idade você passa a imputar naquela criança a condição de um profissionalismo muito cedo e isso interfere diretamente nessa formação ligada ao futsal o que eu posso dizer é o seguinte quem usa que continue usando e quem não usa eu acredito que está perdendo muito porque realmente é um processo de iniciação interessante para qualquer menino que queira jogar futebol ali na frente e as possibilidades não param por aí projetos sociais espalhados por todo o Brasil também acabam sendo uma ferramenta muito importante não só para desenvolver jogadores mas também achá-los já que nosso país tem dimensões enormes Esses projetos são muito muito importantes na vida e na formação desse jovem porque às vezes o menino está todo o tempo independente de morar na comunidade ou morar no bairro os meninos ficam muito ociosos sem ter o que fazer às vezes não tem condição de pagar uma escola particular quer jogar futebol quer jogar vôlei ou basquete praticar algum tipo de modalidade e às vezes os pais não tem condição de arcar com essa despesa e aí o menino fica lá ocioso sem ter o que fazer e acaba migrando para fazer coisas erradas então fica com a mente vazia ao meu ver esses projetos quando aí eu vou frisar quando feito realmente com responsabilidade com respeito à questão fisiológica da criança ou do jovem quando feito sem ter um olhar de utilizar de utilizar esse projeto para benefício próprio também porque existe muito disso eu acho muito muito válido porque ele dependendo do trabalho que for feito ele realmente prepara esse jovem essa criança para que possa ser inserido na sociedade ter um estudar ou seja ser orientado para estudar para ter um bom trabalho e tocar a sua vida então isso tem um papel fundamental na vida desses jovens eu acredito que todo projeto que for feito realmente de uma forma correta é válido sim para a formação de todos esses jovens para que eles possam seguir os seus caminhos os seus sonhos nós estamos falando de um de um país que deveria olhar mais para as suas crianças olhar mais para as suas crianças é dar mais educação uma educação de mais qualidade mas dar educação não basta a gente precisa lembrar que nós temos pais e mães que trabalham então esses meninos e meninas na sua maioria vão para um colégio num turno e num outro turno eles vão estar em casa ou vão estar na rua então o esporte é a possibilidade que esses jovens não se percam no caminho das drogas não se percam no caminho dos crimes que esses jovens tenham em professores de escolinhas de futebol de qualquer outro esporte pessoas que lhe digam ou que passem ensinamento tanto do próprio esporte como de vida para que eles absorvam conhecimento para que eles enxerguem nos esportes novas possibilidades de ascensão social de carreira e de profissão esse é o papel do futebol o papel do esporte né mas é importante frisar que o papel do esporte do futebol na sua grande maioria no Brasil não é de produzir talentos de produzir jogadores de futebol é desse papel de proteção dos jovens enquanto eles estiverem nesse espaço é de promover educação social é de promover uma inclusão social e é principalmente de promover lazer é preciso que escolinhas de bairro ou mesmo escolinhas profissionais entendam que o menino que chega para jogar futebol com seis ou sete anos ele precisa jogar futebol ele precisa se divertir ele precisa jogar em todas as posições para quem sabe lá na frente ele diga com apoio desses professores desses instrutores olha eu gostaria de ser atacante eu gostaria de ser zagueiro meio campista lateral primeiro a gente precisa que esses garotos e garotas se divirtam jogando futebol ou praticando outro esporte depois disso depois desse processo aí a gente pode pensar em peneiras e promover peneiras para que essas peneiras recrutem novos talentos não só para o futebol mas para a ginástica para o judô para a natação o Brasil tem pela quantidade de população possibilidade gigantesca de descobrir novos talentos no esporte mas enquanto o esporte for algo extremamente caro e somente o futebol e outros poucos esportes ainda ainda são esportes que sejam mais baratos porque o futebol também está perdendo essa característica porque a gente está perdendo campos de bairro e está sendo tomado apenas por campos de escolinhas e campos de futebol pagos a gente está perdendo essa possibilidade dos jovens brincarem dos jovens se divertirem eu acho que o esporte precisa pensar nisso precisa voltar para pensar em ser espaço de inclusão espaço de promoção de lazer e de promoção de proteção para esses jovens e toda essa busca pela evolução precisa ser muito bem planejada e não falta modelos de sucesso o que faz uma pessoa ser extremamente bem sucedida ou ser um ou uma atleta de elite e por muito tempo teve uma corrente que acreditou que somente a genética seria determinante então uma vez que você nasce com características biológicas e fisiológicas favoráveis isso te garante ser um atleta bem sucedido e tem uma outra corrente do outro lado que vai dizer que não e tudo que seria talvez a corrente você vai nascer com um papel em branco e aí você vai ser um atleta ou uma atleta de sucesso dependendo de todos esses estímulos que você receber ao longo da vida então quanto mais estímulos quanto mais você treinar marca a chance de se tornar um atleta de sucesso o que é problemático é bastante problemático porque esse tipo de discurso também vai levar a uma especialização precoce a síndrome do burnout há muitas pessoas que pegam aversão ao esporte porque normalmente iniciam muito cedo e tem uma carga de treino muito elevada então eu particularmente acho que fatores genéticos influenciam da mesma forma que fatores sociais culturais possibilidades de treinamento também vão ser determinantes para o sucesso esportivo então não somente a genética e nem somente o treino vão dar conta sozinhos isolados de fazer uma atleta de elite são nove pilares que esse modelo esclito propõe e a pesquisadora que propôs é a deboche da bélgica e esses nove pilares quando desenvolvidos aumentam muito as suas chances de formar atletas de elite quais são esses nove pilares então primeiro investimento financeiro depois uma estrutura organizacional então você tem ali organizações esportivas trabalhando de forma conjunta para desenvolver essas praticantes a gente tem que ter esporte de participação categorias de base e pensar no pós carreira desses atletas então não só como essa pessoa entra ou como ela se desenvolve mas também para onde ela vai né porque a carreira esportiva diferente de muitas outras carreiras profissionais você é limitado em muitas modalidades principalmente aquelas dependentes né de força e potência você é delimitado pela sua idade e os estudos apontam pelo menos no futebol essa idade de desempenho pico tá ali em torno dos seus 27 anos e aí você vai chegar em grandes times num esporte de elite até seus 35 então você é uma pessoa jovem que tá se aposentando e a pergunta que resta é o que você vai fazer depois daí então a preocupação com pós carreira ela é fundamental também bom então além desses pontos que eu já falei a gente tem tem que ter treinadores e treinadoras com qualificação uma comissão técnica integrada qualificada competições esportivas e ciência então são esses os pontos que a partir de uma grande revisão de literatura sobre o tema sobre vários estudos que estudam né investigam o desenvolvimento de atletas de elite essa pesquisadora resumiu no que seriam aí os pilares do desenvolvimento do esporte de elite o que que quando um país abraça quando um país oferece para os seus atletas o que faz que aumente essa chance de você ter um sucesso internacional eu participei de dois projetos sociais um dele o Instituto Projeto Neymar Júnior que tinha como objetivo tirar a criança e a adolescente do cenário de vulnerabilidade social em territórios mais violentos para a atividade educacional e esportiva não buscava rendimento formar talentos participar de avaliações esportivas nada disso mas fazer com que a criança e a adolescente conseguisse através do esporte desenvolver alguns valores que eles vão levar para a vida como por exemplo a questão do trabalho em grupo o respeito à hierarquia ou o respeito ao colega que também está ali e que sofre muitas vezes as mesmas violências que ele sofre dentro do território aprender um pouquinho mais através da proposta educacional como a língua portuguesa a redação idiomas na fundação Edmilson também é a mesma proposta não tem rendimento Edmilson até tem uma coisa que eu acho muito interessante que ele criou uma metodologia específica para o projeto social de fundamentos do esporte para caso a criança queira participar de alguma avaliação alguma peneira ela tenha minimamente aquele conhecimento do que vão solicitar e vão exigir delas dentro desse processo eu vejo que qualquer situação onde tem criança e adolescente a família muito importante a participação da família a família a conhecer a proposta pedagógica e social e educacional que aquela instituição vai ofertar para o filho dela a família não pode ficar distante e pensar que a criança e adolescente que vai em busca do esporte para ela é um sossego essas quatro horas que é o contrato da escola ficar para alguém cuidar a proposta não é essa a família tem que enxergar sempre quais são os benefícios que o esporte e aquele projeto vai trazer para o filho dela que quando você prepara a criança e o adolescente através do esporte eu tenho certeza que você devolve para a sociedade um ser humano diferente um ser humano com outras perspectivas e além de tudo que eu acho que eu levo muito em consideração a questão da saúde da criança e adolescente hoje nós temos muitas crianças obesas no Brasil crianças que estão deprimindo de tanto ficar no celular então o esporte vem quebrando essas algemas aí e dando possibilidade dele se ver como um sujeito diferenciado um sujeito de direito um sujeito de transformação então nesse sentido e alguns projetos sociais são projetos que estão vinculados a clubes e que criam também metodologias específicas pedagógicas com fundamentos para que ele possa realizar as avaliações através de clubes tanto que hoje os clubes se associam muito aos projetos sociais que desenvolvem um trabalho bom e vejo que o serviço social em todos os cenários não tem criança e adolescente é importante a gente precisa identificar que o serviço social não é uma profissão de benemerência é uma profissão que a gente estuda muito são quatro anos de faculdade a gente não é uma distribuidora de cesta básica muito pelo contrário a gente tem um olhar muito mais sistêmico voltado para uma análise de conjuntura que existe no país que você olha criança e adolescente no esporte você olha para criança e adolescente brasileiro apesar de ainda discutirmos e buscarmos cada vez mais melhoras em todo esse processo de peneira alguns erros antigos ainda são bastante cometidos hoje 2021 o mesmo processo pelo qual eu passei os jovens passam hoje os meninos e as meninas passam pelo mesmo tipo de avaliação pela qual eu passei logo alguma coisa está errada alguma coisa está desconectada alguém está simplesmente fechando os olhos para a possibilidade da existência de estudos de pesquisas que mostram que não dá mais para continuar repetindo uma fórmula que mais exclui jovens e potenciais jogadores e jogadoras do que realmente se mostra eficiente para que esses jovens jogadores e jogadoras possam continuar o seu processo de especialização ou o seu processo de aprendizagem do jogo que no nosso caso seria o jogo de futebol e alguns países são referências e modelos nesse sentido é o que explica Marco Aurélio Cunha na verdade o Japão tem um modelo bem estudantil os atletas formam-se nas escolas e são obrigados a estudar eles tem ali dentro do seu núcleo social as obrigações claríssimas e os clubes iam buscar hoje já não sei passaram-se muitos anos mas os clubes iam buscar nos campeonatos escolares os seus jogadores como nos Estados Unidos e aí o próprio atleta escolhia para onde ele queria ir ou qual universidade ele queria cursar por conta dos valores atléticos dele esse é um modelo do Japão que é perfeito o Japão tem quase nada errado lá posso discutir cultura mas a qualidade da formação japonesa é impecável então não dá para ter parâmetro para você falar entre Japão e Brasil ou Japão e o Egito então não dá é incomparável são situações muito diferentes os Estados Unidos com a sua formação acadêmica de colégio e universidade que também é imbatível lá tem todas as condições e mesmo assim tem conflitos tem drogas tem uma série de imposições não pense que é uma maravilha todo lugar tem seus problemas que são de raiz que tem que ser superado no fim das contas tudo depende de uma boa organização e principalmente do conhecimento de quem está envolvido em todo esse processo que é muito importante na vida das crianças nós precisamos cada vez mais estudar as teorias as abordagens pedagógicas estudar didática estudar metodologia estudar processos avaliativos para que cada vez mais as nossas aulas os nossos treinos a construção dos nossos projetos possam superar as crenças que hoje povoam e infelizmente dominam o campo esportivo basicamente o campo esportivo e o campo do futebol com muita força é dominado por crenças crenças que estão arraigadas no senso comum então nós temos aí crenças que impedem que a ciência por meio da pedagogia entendendo a pedagogia enquanto ciência da prática educativa tenha condições de problematizar essas crenças superar essas crenças e trazer a efetivação das teorias pedagógicas para ajudar na construção e desenvolvimento de projetos pedagógicos tanto na iniciação esportiva quanto na especialização esportiva quanto no alto rendimento esportivo em escolas em clubes em sesques em seses em projetos sócio esportivo educativos para diferentes públicos a pedagogia do esporte hoje tem se fortalecido e tem se colocado como abastecida pelas teorias pedagógicas como a responsável por ajudar nesse processo de cientificação ou desse processo de trazer a ciência mais próximo do campo profissional por isso a pedagogia do esporte por meio de seus pedagogos do esporte precisam interagir muito com o campo profissional por isso que a gente não pode ficar dentro da universidade somente fazendo pesquisa sem essa interação com o campo profissional nós precisamos interagir com o campo profissional para fazer pesquisas melhores e o campo profissional precisa da ciência para dar aulas e treinos melhores então é uma troca que todos ganham encerramos por aqui a jornada da nossa websérie mas a de vocês está apenas começando seja no futebol ou não o futuro está por vir se não for correndo atrás de uma bola que seja correndo atrás de evoluir e conquistar grandes coisas nós do Sesc Bom Retiro agradecemos a vocês que nos acompanharam aos convidados e convidadas que compartilharam esse amplo conhecimento conosco e aquelas e aqueles que cooperaram de alguma forma com a realização do Beleza do Futebol esperamos de verdade que esse material feito com muito carinho seja de boa utilidade para o futuro de todas e todos e que consigamos caminhando juntos conquistar ainda mais sonhos muito obrigado e vamos em frente e aí e aí e aí e aí